Música O plenário do Senado aprovou a indicação do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, como próximo corregidor nacional de justiça. Ele foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina começou às 10 horas da manhã. Além dos senadores, marcaram presença na sessão autoridades do Judiciário, como a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz e ministros da Corte. Aqui comparecemos para expressar o nosso apoio, o nosso entusiasmo com a indicação de seu nome e também para ter um agradável convite com os senadores que são representantes de nossos estados e, em última instância, também do povo brasileiro. O ministro Humberto, acima de tudo, é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua origem e por sua postura. Então, é muito bom ver o ministro Humberto Martins indo ao Conselho Nacional de Justiça. Durante a apresentação, o ministro Humberto Martins falou sobre a importância da função de corregidor, a busca de uma justiça efetiva, célere e produtiva e de como pretende atuar no cargo. Tratar as causas com igualdade, analisar, corrigir, firmar por um moço, também promover reuniões periódicas. Nós não podemos deixar de exigir correlação aos cumprimentos de metas. Essa é a função do corregidor. O Corregidor Nacional de Justiça é sempre o ministro do STJ, de acordo com o regimento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A sabatina é uma etapa exigida pela Constituição para que se possa assumir o comando da corregidoria. A nomeação compete ao presidente da República. Várias perguntas foram feitas pelos senadores da comissão ao sabatinado. Amorosidade do judiciário, presunção de inocência, foro privilegiado, gastos do judiciário e auxílio-moradia dos magistrados foram alguns dos assuntos citados pelos parlamentares. Após quase três horas de sabatina, por 21 votos a favor e quatro contra, os senadores aprovaram o nome do ministro para o cargo na comissão. Eu tenho muita fé e confiança, primeiro em Deus, e segundo porque nós procuramos desempenhar nossas atividades e procuramos responder todas as perguntas mais diversas em vários campos de atuação, inclusive muitas delas bem além do que a minha atividade de corregidor, mas busquei com muita transparência, mas com muita humildade dar resposta a cada uma das perguntas e com certeza os senadores da República irão responder dentro da consciência de cada um.